Depois de retirar toneladas de entulho da região dos bairros Catarina e São Geraldo, em Sete Lagoas, isso no início deste mês, o mutirão de limpeza da Prefeitura de Sete Lagoas começou hoje, começa hoje, já começou, uma nova etapa no bairro Padre Teodoro. As equipes coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde totalizam aproximadamente 120 servidores que atuarão, já atuam, em residências, comércios e áreas públicas até o dia 8 de março. Também fazem parte desse trabalho, que dá resultados positivos, a Secretaria Municipal de Obras e a CODESEL. Caminhonetes, caminhões e máquinas pesadas estão novamente na retaguarda, recolhendo todo o material. O volume retirado em cada etapa do mutirão é impressionante. O cronograma definido pela Prefeitura leva em consideração áreas estratégicas de Sete Lagoas, tendo como base índices oficiais de casos notificados de doenças como dengue, chikungunha, zika vírus e leishmaniose. Esse direcionamento é fruto de ação conjunta entre a Vigilância Epidemiológica e o Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ. Os bairros recebem uma verdadeira força-tarefa. Além de combater focos de doenças, o serviço também evita a proliferação de animais peçonhentos. Cabe aos moradores cooperar com essa ação em prol da saúde. A população deve ficar atenta e fazer a sua parte. Participando aí dessa guerra contra os mosquitos transmissores de doenças que podem matar. Prevenir é sempre o melhor remédio, né? O atendimento, as denúncias, está disponível por meio do Disque Dengue, é o 160, o número 160. Pelo telefone 155 da Secretaria de Estado de Saúde e também pela Secretaria de Meio Ambiente, é só mandar um e-mail para semaditur.com.br. Muito bem.